Goal, 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 goal Ficou de placa, de trivela, no cantinho pra desempatar É de letra, de cabeça, bicicleta pra comemorar Cada bola vai rolar, entre a camisa e o coração E do lado fundo então, é campeão, é campeão E quando ela rola, o mundo para, só na torcida, sem respirar E quando ela passar, pelo goleiro, o Brasil inteiro vai comemorar, comemorar Now win your flag, now win your flag Goal, 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 goal Goal, goal, goal E quando ela rola, o mundo para, só na torcida, sem respirar E quando ela passar, pelo goleiro, o Brasil inteiro vai comemorar Comemorar, comemorar Now win your flag, now win your flag Go-ô-ô-ô-ô-ô, Brasil! Go-ô-ô-ô-ô, go-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô. Go-ô-ô-ô-ô-ô, Brasil! Go-ô-ô-ô-ô-ô, go-ô-ô-ô-ô-ô. Cor de placa, de trivela, no cantinho. Pra desempatar, é de letra, de cabeça, bicicleta Pra comemorar, na bola vai rolar Entre a camisa e o coração, e do lado fundo então É campeão, é campeão E quando ela rola, o mundo para Só na torcida, sem respirar E quando ela passar, pelo goleiro O Brasil inteiro vai comemorar, comemorar Now wave your flag, now wave your flag Go, go, Brasil Go, go, go E quando ela rola, o mundo para Só na torcida, sem respirar E quando ela passar, pelo goleiro O Brasil inteiro vai comemorar, comemorar Now wave your flag, now wave your flag Go, go, go Brasil Go, go, go Go, go, go Go, go, go Go, go, go Go, go, go